Por força dessa falta de recurso do judiciário, muitos funcionários, às vezes, vão para outras carreiras, o judiciário federal paga melhor. O Porto do Experiente Técnico Judiciário, que é a nossa mão de obra básica, qualificada, recebe, por volta do inicial de carreira, R$ 4 mil e poucos reais, lá um assistente, um analista, que eles chamam, já dependendo do nível dele, ganha R$ 7 mil, R$ 8 mil. Isso já tinha um tempo acontecido, já quando foi feita essa entrevista, em 2006, mas houve o aumento da competência dos fóruns regionais, na época eu trabalhava no Fórum João Mendes. A justiça funciona nesse país? Relativamente, né? Olha, a justiça funciona nesse país. A justiça funciona. Houve um aumento muito relevante de distribuição, porque passaram a vir para cá, até 500 salários hoje, né, seria só multiplicar pelo valor do salário mínimo, você vê que dá um valor razoável, dá mais de R$ 300 mil aí, né? Então, já o universo de ações aumentou bastante, várias vezes. E as várias criminais, aqui na época havia quatro, se não me engano, hoje são só duas. Por quê? Porque diminuiu a necessidade. O tribunal entendeu que não havia necessidade de quatro várias criminais. Hoje, nós temos aqui 40 juízes, 520 funcionários do TJ, nós temos 65 vigilantes patrimoniais, 190 estagiários trabalhando conosco, são a nossa grande força de trabalho, né? O único problema é que ele fica só dois anos lá embora. Temos 41 unidades do Ministério Público, nós temos um diferencial, nós temos o júri. Nós somos o único fórum regional de São Paulo que tem um tribunal do júri, que é a cereja do bolo aqui em todos os fóruns, né? Pelo menos para mim é a cereja do bolo, né? Mesmo considerando que o processo digital, considerando que os processos nos tribunais agora estão andando rapidamente, mesmo com isso tudo, ainda é um mau negócio litigar. Não é um bom negócio, né? Hoje, o processo dura seis meses, né? Para ir e voltar, um ano, vai? Vamos colocar um ano. Então, é um número, é um prazo muito bom. Mesmo com isso tudo, ainda é um mau negócio litigar. Não é um bom negócio. Para as partes, é prejuízo. Eles vão ter que pagar honorários, advocatícios, custos processuais, despesas processuais com perícia, que são diferentes das custas, que é a taxa judiciária, que tem que se pagar, tem que se pagar as despesas também. Então, a perícia, quem paga são as partes. Só se for beneficiário da justiça gratuita. Mas se não for, tem que pagar. Não é só ganhar, tem que executar. E aí, o credor nem... O devedor nem tem bens mais, que delapidou tudo. Não acha mais bens. Aí vai... Então, é mais dez anos de busca de bens? Como diz o velho ditado, é muito melhor um mau acordo do que uma boa demanda. De 2006 para cá, nós tivemos algumas melhorias. Eu entendo que o fórum tem uma acomodação muito boa, principalmente para os juízes. Mas, em relação à falta de uma mão de obra da parte dos funcionários, não mudou muito de 2006 para cá. Eu devo confessar que, embora a gente veja melhorias em alguns setores, alguns cartórios que atendem muito bem, alguns setores não têm funcionado muito bem. Algumas reclamações que eu tenho recebido, por exemplo, envolvem o serviço de contadoria, onde os processos têm demorado muito tempo lá no contador. Eu vejo que o processo melhorou muito, o procedimento, o andamento, a celeridade dos processos melhorou bastante nos últimos tempos. Mas a gente vê um pouco de demora nos andamentos dos processos físicos, especialmente, por causa da falta de mão de obra no fórum. O que mudou foi isso. Ele passou a ser cada vez mais objeto de procura pela população. E ele vem aperfeiçoando, isso tem que ser reconhecido, essa prestação de serviço. Na medida em que, com a criação do Sejuski, com o uso da mediação, e o próprio Ministério Público, que já tem um trabalho de longa data, ele passou também a receber um público maior. E hoje, o encaminhamento, ele é mais voltado para orientar as pessoas que nos procuram. Ajudar, indicando para essas pessoas onde elas poderão, na sua comunidade, na sua região, ter apoio. Muitas vezes são encaminhadas ou os órgãos públicos são acionados. E as pessoas vêm com muitas expectativas. Elas querem solução rápida para as suas situações. E nem sempre é o fórum que pode dar essa solução. Muitas vezes, o papel do Ministério Público é acionar a rede de apoio social, a rede médica, de apoio à família, para que esta rede se articule melhor e preste um serviço mais adequado de apoio a essas famílias, a essas pessoas em situação de carência, negligência. Um recurso hoje dura, em média, seis meses no tribunal, alguns duram um pouco mais, mas no Tribunal de Justiça. Antes era dois, três, quatro, cinco, até dez anos. Além do custo emocional, do desgaste psíquico, emocional, da angústia que o processo traz. Franz Kafka foi magistral na sua obra O Processo quando descreve uma pessoa que é processada injustamente, sem saber de nada, não era culpada de nada e sofreu um processo. Passou por um processo. Então, nessa obra dele, ele dá essa visão magistral do que é o indivíduo que está submetido à máquina judiciária, quer como autor, quer como réu. tanto um como o outro sofre. Ali não há ganhadores, há perdedores.